Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Snake.io E mano, olha essa cobrinha que eu acabei de desbloquear, a cobrinha especial do Among Us Bora utilizar ela e mano, olha o evento que os caras acabaram de lançar O evento Cobras Entre Nós Cobras Entre Nós Teria que ser um evento do Among Us Não entendi Cobras Entre Nós Mas eu gostei demais e estou muito a fim de jogar Então bora dar um play e bora jogar Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Foi lá Começando a partida com a cobra impostora do Among Us Vermelhinha, muito maneirona E mano, quero ficar gigantesco Mas a primeira coisa que eu preciso conhecer é o ceifador, mano O ceifador a gente precisa conhecer para ver se ele é super rapidão, quantas vidas ele tem e assim vai, cara Já vi que as massas são carinhas do Among Us Que isso? Que isso? Ah, invisibilidade? Oi, ia ver uma nave Olha que massa a invisibilidade, cara É uma nave Diferente, hein? Primeira vez que eu vejo uma invisibilidade massa dessa Eu vou vir aqui, ó E eliminar o primeiro lugar Pegar toda a massa dele E eliminar essa daqui também que era gigantesco Caraca Olha o tanto de massa que tem aqui Será que é do primeiro lugar que eu eliminei? Você eliminei outra ali? Ó, estou em segundo lugar Tenho 12 segundos para chegar em primeiro lugar Ah, caraca, velho Será que vai dar tempo? Eu vou eliminar o primeiro lugar Ai, quase morri Ah, não era esse? Ah, seu esp... Ele mei boa Calma Ah, eliminar Ah, estou em primeiro lugar Olha o ceifador, mano Ele tem duas vidas, como sempre O ceifador sempre começa com duas vidas Mano, eu não consegui nem enxergar ele direito Mas pelo jeito É o carinha do Among Us Só que cinza, cara Preto, cinza Ó Sai fora, rapaz Nossa, quase morri Calma que faz um tempinho Que eu não jogo esse jogo E estou meio perdido Eu tenho que vir aqui, ó Para soltar o foguete nele E eliminar Ah, não Mano, mas dá na minha frente? Que isso? Reanima Mano, eu estou de volta Dei de cara na outra minhoca ali Nem vi E fui eliminado Só que eu já consegui eliminar O primeiro ceifador Agora Vou eliminar esse gato aqui Boa demais E seguinte, ó Para eu desbloquear A próxima cobrinha Eu preciso acumular 12.500 pontos Vamos desbloquear ela? Não é tão difícil, cara A habilidade eu tenho, né? Só o ceifador Que pelo jeito É meio complicado De eliminar Mas a gente elimina fácil Deixa eu eliminar Essa cobrinha Aqui Caraca Cobrinha ligeira, velho Não bate nunca, mano Vou apertar ela aqui, ó Apertei Já venho aqui E pego toda A massa dela Olha que cobra Compridona Essa daqui, mano Eliminaram Já venho aqui, ó Ai, doce Que coisa que eu burri Mano, precisa da invisibilidade Tá muito lotado de gente Tá muito arriscado Ficar sem invisibilidade aqui Ó, o impostor Então o ceifador É o impostor, né, cara? Mano, não tem invisibilidade, velho? Eu tô alascado Se eu não achar invisibilidade O ceifador é muito ligeiro Mano Cadê a invisibilidade? Ô, louco, cara O cara é mais rápido do que eu Preciso pegar Peguei Boa demais Ceifador Duas vidas novamente Já vou terminar Vou aproveitar Vou aproveitar aqui Vou aproveitar aqui A invisibilidade E vou te eliminar E vou voltar E vou pegar tudo Que isso, mano? Que isso, cara? Ele Nossa, que rápido Eu entrei no círculo E ele já foi eliminado Interessante Beleza Dois mil pontos E eu preciso acumular Doze mil quinhentos Pra eliminar Pra conseguir liberar Liberar A próxima skin Manerona Vai ser agora Que eu vou acumular Todos esses pontos, mano Pega aqui, ó Qual será que é a próxima skin, hein? Deve ser bem maneirona também Cada vez fica mais difícil De liberar novos skins Nesse jogo O que deixa a gente bom Nesse jogo É as invisibilidades, mano E tem partida Que não sei o que acontece Que some, cara Essa aqui é uma delas Some as invisibilidades É muito chato Tem que ter muita visibilidade Senão a gente morre rapidinho, cara O ceifador é muito bom E muito ligeiro Mas vamos aproveitar A invisibilidade E já tirar uma vida dele Uma vidinha Boa Ah, não Que isso, ceifador, velho Que isso? Quase que eu morri de novo Que isso, ceifador Que isso, cara Sério que você me eliminou De novo, velho Vamos lá, ó Continua em primeiro lugar Com três mil e oitocentos pontos Cara Tô grande Mas preciso ficar muito maior ainda Preciso de dois mil e quinhentos pontos É só pra liberar A primeira skin A segunda, né Primeira eu tô Ó, tá morrendo Um monte de gigantesca Sai fora Pega aqui Visibilidade Já elimina Essa daqui Boa demais Galera Se você não conhece Esse joguinho Ele se chama Snake.io E, mano Faz muito tempo Que eu jogo esse jogo Muito tempo mesmo Se você gostou Dessa série, cara Procura no meu canal Escreve Snake.io Ou Snake.io Abute, mano E eu tenho muito Mas muito vídeo Desse jogo, cara Tem de tudo tipo, cara Eu já joguei Todos os eventos Desse jogo Procura aí Que você vai achar Muito vídeo do Abute E assiste, cara Maratona o canal do Abute E deixa like Em todos os vídeos Porque agora Eu tô lascado, velho Veio um ceifador De seis vidas, cara Seis vidas, velho Eu acho que é o máximo De vidas seis, né Eu já eliminei Três ou quatro ceifadores Nessa partida E agora O de seis vidas É o cara Impossível de eliminar Velho É muito difícil Ainda mais Se não aparecer Invisibilidade, né Olha lá Eu não vou falar É nada, mano Reanima Mano Eu não vou falar É nada, cara Eu não sei Se é eu Que tô ruim Ou é o jogo Que tá difícil Ou é o ceifador Que tá muito bom E eu vou ter que enfrentar Novamente O ceifador De seis vidas Que é o cara Muito difícil E rumo aí aos 12.500 pontos Pra liberar A próxima skin Eu preciso liberar ela Antes de acabar o vídeo Boi o bestão Já peguei toda a massa dele Quase seis mil pontos Mano Que legal A massa Com carinhas de Among Us, cara Achei muito legal Tá fora o invisível Olha lá Caraca, velho Eu corro demais Fico me arriscando Invisibilidade Ceifador De seis vidas Duas vidas E ele foi tirada Agora vamos atrás Da terceira vida E agora atrás Da quarta vida Antes de acabar A invisibilidade Agora acabou Agora eu preciso De outra invisibilidade Ele vai ser eliminado Velho Cadê? Rapidão Rapidão Olha o tamanho Desse cara Eliminado E agora Eu tô com sorte Agora rumo Aos 12.500 pontos E que cor Será que é a próxima skin Será que é verde? Será que é amarela? Agora, por exemplo Tá aparecendo Tanta invisibilidade Que eu não tô nem Dando conta De pegar De tanta invisibilidade Que tem Daí quando aparece Ceifador Falta a invisibilidade Eu acho que é coisa Do jogo mesmo Caraca, mas é uma gigantesca Aqui, velho Consegui quase mil pontos Só aqui Ó, vamos atrás Do segundo lugar Que é o Doctor Que tem 1.053 pontos Eu tenho 8 vezes Mais pontos que ele E agora ele foi eliminado E quem agora É o segundo lugar É o Forshenby Ó, e se você Quer jogar esse jogo Que já faz muito tempo Que eu jogo Ele é disponível Para celular, cara É só você aí No seu celular Android ou iOS Escrever na lojinha De aplicativos Snake.io Igual tá escrito aqui Ou clicar no link Que eu deixo ali Na descrição E todo vídeo, velho Eu deixo na descrição Qual o jogo Que eu tô jogando E onde tem disponível E foi eliminado o bestão Já vem aqui E vou chegar próximo Dos 10.000 pontos Cara, tô muito próximo De liberar a próxima skin Muito próximo mesmo O problema É que agora Vai vir o bendito Do ceifador ligeirão Pra me eliminar Ó, e fica vendo Cadê? Cadê as invisibilidades? Isso que me lasca Nesse jogo, mano Olha lá Olha Eu não enxerguei nada, cara É tão rápido Que você não vê nada Quando você vê Você bateu no cara Olha lá Não acredito, velho Não, acabou Mano Como assim? Eu não acredito Bora jogar de novo Mano Eu não acredito Que eu fui eliminado E não consegui Os 12.500 pontos Só que é o seguinte, cara É só a gente acumular aí Mais uns mil e poucos pontos Que eu consigo Então vamos rapidinho Vamos eliminar essa baleia aqui Já vem aqui Já elimina esse amiguinho aqui Cara, eu jogo melhor pequeno do que grande Vamos lá Bora Liberar a skin Pega a invisibilidade Falta 70 pontos Os 70 pontos mais difíceis desse jogo Skin Olha que azul maneiro que dá essa skin, cara Skin desbloqueada Quero testar ela Vamos utilizar ela Será que ela tem alguma habilidade? Acho que não tem a nada, mano E bora nesse modo normal aqui Essa daqui é a nova skin Raríssima Do Among Us Cara Cura azul Sei lá que tipo de azul verde é esse daqui, mano Eu sei que eu eliminei o primeiro lugar Peguei toda a massa dele E eliminei esse outro gigantesco Galera, é o seguinte Antes de eu terminar esse vídeo Comente a nossa palavra secreta Comente aí embaixo nos comentários Cobrinha impostora Cobrinha impostora Porque essas daqui são as cobrinhas impostoras Deixa o like, se inscreve no canal Muito obrigado pra assistir E aquele abraço Valeu e tchau